Olá meus amigos sejam todos muito bem-vindos ao nosso VitaCast e olha hoje hoje você pode segurar na cadeira aí viu porque o negócio aqui hoje vai bombar a energia tá muito boa energia tá maravilhosa porque o convidado de hoje é uma pessoa muito especial é uma pessoa da minha admiração é um médico nutrólogo o cara tem formação até hipnose clínica o cara tem uma energia espiritual você não vou falar mais nada não porque eu vou apresentá-lo aqui ele tem já milhares de seguidores no Instagram já são mais de 1 milhão e 300 mil seguidores no YouTube quase 100 mil então nós estamos aqui hoje com um cara que além de amigo é uma pessoa maravilhosa que traz uma paz para quem escuta é uma pessoa da minha admiração e que nunca não gostei de colocar essa palavra que gera uma obrigação para ele mas nunca me disse um não toda vida que eu precisei rapaz me ajuda nisso vem aqui então eu sei que muitos aqui já segue esse profissional da saúde esse médico de alma e de corpo então eu quero que vocês recebam com muito carinho com muito amor doutor Roussein Alada meu amigão obrigado viu tô muito feliz cara muito feliz mesmo eu acho que assim não cabe nem mim essa felicidade primeiro tá com você com a sua equipe energia realmente como você falou energia tá descomunal tá fora da curva eu tenho certeza que hoje a gente vai produzir um conteúdo e um bate-papo que vai ser realmente vai precisar de uma parte do escultor aí que tem muita coisa para falar aí no nos bastidores já rolou muito papo bacana que a gente vai trazer para o pessoal e o mais importante que vai ser proveitoso então não é só aquele bate-papo de saber da vida do outro não a pessoa que tá assistindo vai poder aproveitar trazer algumas coisas para sua vida que vai transformar a vida da pessoa então vai ser bacana demais obrigado e eu também não poderia deixar de apresentar aqui o meu sócio meu amigo um dos caras mais importantes para que tudo isso esteja acontecendo o Filipe Gobi Filipe Gobi gostei de introdução bom dia boa tarde boa noite boa madrugada não sei quando é que você tá vendo esse vídeo aqui esse podcast mas vai ser bom meu papel aqui é garantir que a gente consiga extrair da cabeça dele e dele conteúdo para você que tá assistindo então vamos lá papo vai ser bom meu amigo tem um detalhe do Roussein é o tipo do cara que a gente não extrai só da cabeça não extrai do do coração e chão médio coração cara também mas Roussein já começando a fazer uma pergunta eu achei interessante você foi entrando ali e uma pessoa perguntou como se pergunta como se tivesse curiosa saber se você é brasileiro ou não isso é comum acontecer contigo as pessoas você é do Brasil você é estrangeiro isso aconteceu contigo algumas vezes acontece bastante né por causa do nome né a pessoa fala esse nome da onde né eu até brinco fala esse nome é importado mas eu sou brasileiro né é um pouco diferente do comum do senso comum né ainda mais que na minha infância cara porque assim quando tava na escola pessoal tipo Roussein o que é isso né hoje na internet você já escuta presidentes lá onde não é Roussein né então você escuta muito Roussein na época era só Saddam Roussein então eu sofri muito bullying né porque era era época do auge do Saddam Roussein então assim era muito homem bomba Saddam Roussein mas hoje em dia o pessoal pergunta pelo nome e pergunta muito pelas nossas tradições nosso dia a dia as coisas do nossos rituais assim eles perguntam né de onde que é eu sou descendente libanês os pais são libanês mas eu nasci Brasil São Paulo né agora a nossa religião que pessoal confunde muito né a a religião e lugar de nascimento por exemplo você é muçulmano você é árabe não o sul humano é uma religião né por exemplo eu sou descendente libanês no Líbano católico tem ortodoxo tem o mal é entendeu então eles confundem muito a questão da religião com sua nacionalidade não sou brasileiro muçulmano então o povo é mais muçulmano mas que país do a pai que país árabe não é país árabe eu sou brasileiro só que sou muçulmano então tem essa confusão mas a galera pergunta sempre pergunta se é daqui de onde você é né Roussein eu não sou um cara um exemplo de de historiador não sou nada disso cara eu vou perguntar o que eu sei que tem muita gente em casa que tem dúvida também o que é ser muçulmano então o islamismo é é a última religião abrahâmica né que é descendência do Abraão né a gente acredita que Deus na existência do ser humano ele mandou vários profetas com a mensagem para o ser humano viver a vida como você tem que viver a vida para viver uma vida plena né é como se tivesse um jogo ele te falar as regras do jogo é esse isso você vai pontuar isso você vai fazer falta isso vai né então é uma instrução para a vida a gente acredita que depois de Jesus Cristo teve mais um profeta lá no Oriente Médio que é o chamo de Maomé né onde ele veio com a última mensagem através do último livro celestial que é o Corão que vem ali né com as últimas instruções religiões para aquele povo lá que ele é muito parecido né em vários a base das religiões né o judaísmo cristianismo o islamismo é é basicamente a mesma só que mudam algumas questões de rituais algumas crenças pontuais mas a essência das religiões abrahâmicas é basicamente a mesma os pecados são basicamente iguais as obrigações são basicamente iguais não sabia é difere então o o islamismo é a continuação do cristianismo olha só e me fala uma coisa você chegou aqui também fiquei curioso você chegou e você não apertou na mão da da moça que tava ali fora não abraçou você é fez um gesto a mão no coração na tua religião é isso é orientação de vocês não tocar nas mulheres é pecado homem encostar fisicamente na mulher né não é obviamente a mulher que no qual a gente fala que você não tem um elo espiritual ela energético ela energética por exemplo a família esposa é tem um elo que você energeticamente você é conectado com essa pessoa por isso quando você casa você tem que você cria um elo energético de perante a deus vocês agora tem um relacionamento porque primeiro isso daí tem vários significados né uma forma da gente respeitar a mulher que a gente considera a energia feminina como energia sagrada toda parte do corpo da mulher ele é sagrado né e como o doutor lair a gente tá falando o doutor lair fala muito todo aperto de mão quem tá com energia mais alta perde a energia quem tá com energia mais baixa ganha energia é justamente por isso que o toque tem transmissão de energia né não tem terapias pelo toque a pessoa deita ali fica fazendo transmitindo energia o toque físico ele é um é uma transmissão de energia e como energia do homem energia do lobo energia do leão do caçador do provedor de ir para frente então é mais é mais silvestre sabe né então o homem muitas vezes vezes está com uma energia diferente e a mulher a energia é é mais inflexiva mais emotiva mais sensível então quando existe essa transe toque você pode interferir no campo eletromagnética da outra pessoa e isso desencadear um mudança de comportamento e comportamento e a realidade você falou isso aí eu fiquei pensando é hoje a gente vê muitos eu não tô entrando aqui na esfera da homossexualidade mas você vê muitas pessoas homens que não tem esse comportamento energia essa energia de homem mais masculina de guerreiro de ir para trás e ao mesmo tempo a gente vê muitas mulheres com essa energia masculina tendo que ganhar o pão correr atrás da caça até que pontos na questão também energética coisa quântica né uma coisa porque a nossa religião muitos acham que é o islamismo ele é muito extremista né muito radical até os próprios muçulmanos eles acreditam que tem um pouquinho disso daí né mas isso é radical demais é radical diante perante a cultura moderna que foi instalada tudo na vida é sobre a lei da relatividade tudo é relativo você falar ele é bonito porque você comparou ele com alguém que é feio você não sabe o que é bonito que é feio que é caro quando você fala que é algo que é caro você imaginou que é barato ou é para quem qual que é sua condição você fala para mim isso é barato mas para mim é caro então é tudo sobre perspectiva é lei da relatividade então tudo né na vida é é é é é relativo então baseado nisso é a gente volta para o a gente tá falando da mulher e do homem exatamente então é é a cultura a cultura moderna que foi instalada relativamente a cultura moderna parece que é radical mas tudo vai ser né parece radical mas sempre nunca na época de jesus cristo não era radical esse comportamento vestimento da mulher por exemplo a relação do homem da mulher quando eles não têm um relacionamento agora a cultura moderna né ela impõe que existe essa liberdade excessiva a pessoa talvez que abre espaço abre portas para que aconteça alguma coisa que não deveria acontecer eu tô curioso como é que você usa isso na sua prática depois vai ser bom né qual qual das coisas essa toda essa assim a questão quântica questão energética e a questão da da espiritualidade na tua prática médica sim a gente usa muito né hoje a gente eu tô na medicina integrativa desde quando comecei desde 2015 eu estudo esse assunto e eu sempre acreditei que não é sobre é que que você vai tomar para para aparecer doença né sempre por que que pessoa tem essa doença né aí você entende que a pessoa ela tem um comportamento errado né porque a nossa realidade que a gente vive hoje todo mundo em qualquer área da sua vida financeira profissional relacionamentos emocional física tudo que eu venho hoje tenho hoje é reflexo do que do meu comportamento você não vai ter uma coisa que não é reflexo do seu comportamento eu ganho um corpo musculoso que eu tô treinando há 10 anos você corre o que você planta né exatamente você não vai plantar banana vai colher maçã então tudo na nossa vida é assim por quê e tem que ser assim porque é a justiça divina porque se não for assim você tá rompendo com o princípio da vida que é a justiça divina né então é como tudo que a gente quando a gente colhe então para eu adoecer é porque eu plantei isso por um período só que eu entendi entendendo mais a essência do ser humano que o comportamento que a medicina hoje mesma integrativa em alguns casos ela interfere no comportamento tem diabetes tem que parar de comer açúcar mas você acha que o diabético não sabe que açúcar faz mal ele sabe então o problema não é no comportamento por isso que eu falo que o fluxograma é esse a realidade é fruto do comportamento só que o que que interfere no comportamento vem a mentalidade a espiritualidade a a forma que você enxerga as coisas então eu preciso mudar a forma que você enxerga algo para mudar a forma que você se comporta e consequentemente mudar sua realidade doutor sem estar falando isso a gente na nossa empresa a gente já vendeu a gente vende muito curso para pessoa no fundo emagrecer fazer alguma mudança que vai trazer a remissão de alguma doença crônica principalmente né que a gente trabalha e eu sempre me fiz essa pergunta eu falo cara você sabe você sabe que refrigerante faz mal sabe que fumar faz mal porque que as pessoas não conseguem mudar um hábito assim trazendo para a prática quando você for só parar para comer alguma hora você vai ter que comer ao invés de comer isso aqui como isso daqui e a pessoa não consegue racionalmente é muito claro né o que a gente tem que fazer para poder mudar um hábito da pessoa mas realmente essa parte comportamental é aí que tal é onde a gente mais trabalho hoje em dia é interferir na mentalidade da pessoa por exemplo isso é difícil cara eu diria no trabalho eu não uso a palavra difícil deixa eu te explicar porque eu gosto de me lembrar e lembrar a todos isso que eu vou falar agora eu não tirei a palavra difícil no dicionário coloquei a palavra desafio porque que tem que ser desafiador que conquista só vem de desafio você falar para eu conquistei uma coisa mas o que que você qual foi o desafio para você conquistar eu falo um negócio assim que conquista só vem antes do desafio no dicionário conquista é com c desafia com d toda conquista vem de desafio você quer uma conquista financeira você tem que passar por um desafio então não é que é difícil é desafiador e eu que eu falo para as pessoas quando você quer mudar alguma coisa na sua vida para você mudar o que você vive se prepara para viver o desafio legal isso é muito importante você não pode aceitar que você não aceitar receber o que você quer sem desafio porque qualquer lógico se você ganhar uma coisa sem desafio embora né exatamente você não valoriza aquilo e tudo que você não valoriza vai embora não valoriza sua esposa por exemplo ela não vai ficar com você não valoriza o dinheiro que você tem valorizar através da gratidão de compartilhar de ensinar de transbordar entendeu então o desafio é um elemento fundamental para você conquistar e permanecer com aquilo que você vai conquistar então não é sobre ser difícil é sobre ser desafiador né e sempre a gente tem uma imersão chamado método CMA que a gente vai lá no fundo a gente faz renascimento a gente faz ressignificação é bem poderoso eu já eu a gente vende o curso já mostrando você não tá disposto a viver desafios dor chorar bem permite coisas saírem da sua vida permite coisas entrar na sua vida não você compra não é um negócio que vou te pôr uma pílula na sua boca e você vai ficar uma pessoa mais autoconfiante falar melhor se relacionar melhor curar suas doenças físicas emocionais financeiras profissionais não é uma pílula e você vê que um maior um dos maiores problemas que a sociedade vive hoje é que ela sempre a gente foi criado num berço onde a gente terceiriza a solução na medicina daí lembra na faculdade você vai ter que tomar esse remédio para resolver seu problema ou seja você foi doutrinado que a solução do seu problema é uma coisa que vem de um terceiro ou até do médico né né mas terceiro exatamente o remédio o médico o curandeiro o chazinho e não é assim que acontece esses todos eles são instrumentos para fazerem você acessar essa mudança e assim você muda então se uma coisa eu pudesse erradicar para ajudar as pessoas elas entenderem que nunca a transformação vem de fora aqui eu sempre falo faço uma pergunta e para todo mundo que está aqui faz essa pergunta e para quem está assistindo que isso é muito poderoso e eu me faço essa pergunta eu faço uma pergunta que assim o que que precisaria acontecer na sua vida hoje para que sua vida fosse uma vida melhor se ficaria se mais feliz pensa numa coisa não precisa falar se a resposta dessa pergunta é uma coisa externa você tá fadado ao fracasso e à frustração porque tem que ser algo que depende de mim por exemplo tô doente ai que eu preciso para ficar melhor eu preciso começar a treinar eu preciso mudar minha alimentação eu preciso começar a fazer terapia eu preciso começar a orar eu preciso começar a sair desses relacionamentos se a não o governo tem que mudar ao dólar tem que diminuir ao mercado precisa você não vai eu vou te dar um exemplo agora da tua resposta da tua pergunta né por exemplo você falou e eu fui perguntar aqui né aí eu preciso de um de um bom networking né mas o problema tá em mim as barreiras internas que estão deixando antissocial em casa no sítio sem querer sair de casa só então é isso que você tá falando agora você comentou sobre terceirizar a saúde terceirizar a medicina uma coisa que me chama atenção é que nós vemos isso na nossa formação acadêmica tradicional terceirizando é a doença do paciente para remédio para exame para internamento para cirurgia para quimioterapia e a gente às vezes começa a perceber o próprio médico integrativo terceirizando as duas a falta de saúde a fórmula a hormônio receita cara e falta isso que você tá falando aí né eu acho que às vezes a pessoa não ouve na essência o paciente não vê que a gastrite a falta de um perdão né então eu me fico muito esperançoso ver você falando isso tem que criar um nome a integrativa também já não serve né você tá falando uma coisa Felipe o que é exatamente isso eu nem gosto de falar mais que eu trabalho medicina integrativa e agora qualquer um que passa magnésio já tá falando que faz medicina integrativa eu nem sei mas eu falo ó só médico é difícil né porque a palavra integrativa vem da palavra integrar integrar os três elementos do ser o corpo mente alma só que o que que é integrativo se você só tá tratando o corpo quatro tô no magnésio tô magnésio só no papel né você entendeu então isso não é integrativo isso talvez é uma medicina naturalista que trata as coisas com coisas mais naturais talvez mas integrativo é muito profundo é você entender o ser como um todo eu olhar como deve falar olhar no olho deixar ele falar eu sempre falo né eu parei de atender um período tinha até comentado com o Dayan e eu voltei a atender mas eu atendo muito pouco atendo assim porque eu gosto muito financeiramente para me atender por mais que a nossa consulta é fora do da curva o valor mas eu gosto porque porque me faz me conecta com a integratividade porque eu eu a nossa consulta de 40 minutos é uma hora porque eu deixo a pessoa falar porque ela fala o que que ela tem ela vai falando porque eu falo eu só faço ela falar a cronologia dos sintomas quando me mudei para os Estados Unidos nossa bagunçou meu intestino começou a dar minhas articulações foi diagnosticado com artrite tipo ela falou que quando ela se mudou você vai só fazendo a linha do tempo exatamente eu falo e quando você se mudou foi uma coisa do seu desejo ah não foi meu marido tinha que ir eu não podia deixar ele eu amava minha mãe aí você vê que é isso entendeu entendeu por isso que a medicina só vai começar a falar de cura o dia que ela está disposta a enxergar além enxergar além permitir saber escutar como você falou e começar a enxergar além entender que o corpo não é só esse intestino essa pele esse sintoma entender que existe por trás de uma dor de um problema uma pessoa que foi machucada que foi ferida que viveu uma experiência traumática exatamente o russain no momento por exemplo eu me vejo demais em você né o russain gente tem 33 anos já vou antecipando aqui eu tenho 49 quase né eu tenho 49 então vejo o russain como se fosse é um cara muito evoluído como se fosse não é um cara muito evoluído só que só com 33 anos então eu fico muito feliz de ver imagina esse cara quando tiver da minha idade o que que você tava fazendo com 33 anos 33 anos melhor nem falar né melhor nem falar 33 anos eu tava obeso tava tomando todo esse final de semana então é só fuga né é operando sem saber nem cortando perna fazendo ponto safena mas assim é eu não sabia nem o que era um carboidrato complexo e eu não era um ET não isso é a maioria dos nossos colegas não sabe a diferença de um carboidrato complexo com simples que isso é uma outra história mas a minha pergunta é o seguinte russain depois que eu comecei a atender dessa forma que você atende hoje aí onde é que eu me deparava eu sei que você é um médico de muitas ferramentas e sabe como intervir em muitos casos aí eu ia fazendo essa linha do tempo exatamente como você aí percebi um negócio que às vezes a hipnose poderia ajudar e aí às vezes você resolvia fazer aquilo na sessão na consulta cara consulta de uma hora às vezes vira duas e aí é um problema né muitas vezes por esse motivo hoje na nossa consulta a gente não faz uma sessão de hipnose eu vou até te comentar essa história foi engraçado eu me formei em hipnose clínica em 2018 aí você sabe você quer sair aplicando em todo mundo né bem dormido mas eu aprendi uma forma de hipnose diferente dessas que você precisa induzir a pessoa ao trânsito se tiver tempo eu falo aí eu saia aplicando falei não vou fazer todo mundo cheguei em casa mãe senta aí senta aí aí você vai fazendo todo mundo aí eu comecei a trazer isso para o consultório aí comecei a ter um problema eu tava atendendo lá atendi uma moça depois de uma semana e meia a gente a tá falando nome da moça tava na minha agenda de novo falei ué gente eu falei para a secretária eu você não tirou ela da agenda pegar aquele barato novo aí ela passa de novo não quero fazer aquele trem que você fez comigo aquela primeira vez aí eu comecei falando vou virar um terapeuta aqui né aí eu parei de fazer e a gente introduz os nossos cursos né nossas imersões né a gente faz né porque é uma ferramenta muito poderosa e as pessoas têm preconceito com hipnose né acho que é coisa do demônio cara hipnose às vezes você tá até fazendo e a pessoa nem tá percebendo exatamente na forma de falar aí depois quando eu descobri a essência da hipnose eu nem falo para a pessoa que tá fazendo uma sensação de hipnose né eu induzo a pessoa através da palavra de gestos e de situações dá um exemplo como que é mais ou menos por exemplo a hipnose é quando você faz o elemento chave da hipnose chama rapor é quando eu e você tá na mesma frequência sabe quando aquela pessoa você faz assim ela faz igual isso é uma forma de eu saber se ela já tá eu faço exatamente eu encosto na cadeira ela encosta já sei que ela já tá estado de hipnótico então para você induzir a pessoa para um estado hipnótico ela precisa sentir a vontade então como é que comecei a fazer vou contar o segredo que a gente faz na nossa consulta a pessoa já chega eu já começo né a a criando uma é fazendo ela se sentir à vontade tipo uma senhora que senta ela vai com a filha dela fala nossa eles são irmãs ela dá um sorriso adoro né elas começam a se soltar exato e você começa a falar aí fala eu sempre a minha né os primeiros 10 minutos eu conheço a pessoa você é de onde aço de pouso alegre pouso alegre eu estudei ali do lado eu já fui ainda tá lá aquele restaurante então você começa a quebrar aquele gelo que eles chamam e aí você vai falando e a pessoa começa se conectar com você desarmando né se desarmando e aí obviamente aí envolve várias coisas os gestos da sua mão tom da sua voz você vai descalonando aí a pessoa entrou aí aí que a gente faz quando a pessoa tá em estado hipnótico você começa a fazer as sugestões que é o que você quer a sugestão ela tem é o segredo tá na sugestão na verdade ela tem que ser uma sugestão muito poderosa e positiva que que faz a sugestão ser poderosa é você acreditar no que você tá falando por exemplo a gente fala pra você ó esse tratamento vai ajudar você vai acabar com esse sintoma se eu tô com dúvida a energia da minha sugestão é fraca você ela não entra em ressonância com você agora se eu acredito muito no que eu faço Felipe esse tratamento vai acabar com o seu sintoma conta comigo você eu eu elevo a sua energia ele você energia começa a manifestar no seu corpo você fala com convicção né a energia é você acreditar no que você tá falando né lógico tem vários detalhes eu tô resumindo muito aqui né esse é o princípio por trás é por isso que começa sem a cura começa com a gente é sentindo e transmitindo a cura para pessoa a gente já viu o caso ali vantagem tanto que daí eu já vi você falando sobre efeito placebo né feito placebo né em muitos medicamentos quase igual é feito no medicamento né porque é porque a pessoa acredita que aquela última esperança dela ela precisa acreditar naquele tratamento e funciona a fé né russi a fé um médico amoroso positivo que tem carinho que ele passa vitamina c a paciente melhora de de muita coisa também não sei e claro também ajuda também mas mas tem você fica como é que essa mulher melhorou com isso porque a fé da receita pessoa até a forma de preparar agora você eu te conheci no curso lá em Ribeiro você dando uma aula lá no meio do curso dele e falando de jejum também né você falava de dieta cetogênica jejum e hoje eu vejo que você é uma pessoa muito forte um dos maiores nomes do Brasil em jejum dieta cetogênica onde foi que o jejum entrou na tua vida desde quando ele começou a fazer parte da tua vida olha o jejum entrou através da religião né no islamismo existe o mês sagrado do mês ramadão nono mês lunar a gente adota o mês lunar não é o mês solar com a diferença cada ciclo de lua é um mês não bate com os os meses solares por exemplo hoje a gente a gente a gente vamos supor estar no mês de abril mês abril nem sempre é o mesmo mês lunar muda de ano em ano são diferentes 15 dias mais ou menos e nesse nono mês lunar é o mês sagrado do ramadã que é o mês onde todos os muçulmanos do mundo bilhões de muçulmanos eles fazem o jejum da alvorada antes da alvorada que a alvorada é o período antes do sol não se aparecer até o pôr do sol você não come nada não bebe você não pode introduzir nada para dentro do seu organismo né e com 15 anos ou pouco antes eu comecei a praticar porque já vira consegui você passa de menino para homem as obrigações começam a valer e eu começou a valer para mim naquela época eu fazia jejum aí eu ia para escola os amiguinhos bebendo comendo ah não obrigado de jejum jejum que isso aí você fica nossa que loucura nem água né e assim e aí meus professores começavam falando assim são loucos olha as modinha de vocês nem na faculdade de medicina onde é civil e ali eu eu fiquei até antes da faculdade eu fiquei muito encarado falei não é possível que Deus vai Deus que me ama tanto que me não que me fez a melhor ser melhor coisa que ele fez né porque tem um versículo lá o corão que diz e nobrecemos o ser humano ele fez o ser humano o mais nobre fez tudo pelo ser humano é o que a você acredita mas não é possível que um Deus que ama tanto o seu servo assim vai me mandar fazer algo para me testar ou para mim destruir ou e aí eu comecei a estudar o jejum com 15 anos eu comprei um livro de essa grosso ordem eu nunca nunca gostei de ler esse livro me fez entender muita coisa e mesmo me ensinou a ler porque na nossa mente a leitura está relacionada a livros chatos tipo alta barca do inferno tipo assim respeito quem gosta mas não é todo mundo que gosta todo mundo é obrigado a ler então isso cria uma experiência negativa nosso inconsciente toda vez que você vai ler seu inconsciente acessa aquela experiência ele não lê isso é um dos motivos porque pessoas procrastinam leitura porque elas têm uma experiência traumática que elas são leitura que tem que ser significado e aí eu comecei a ler falei caraca que negócio poderoso e aí eu comecei aí foi naquele momento que eu decidi fazer medicina eu me apaixonei pela fisiologia do corpo humano e aí eu comecei a estudar o jejum e efeito no organismo termos de imunidade termos de emagrecimento termos de limpeza do corpo termos de melhora da cognição termos que a gente vai falar termos espirituais cara esse negócio é poderoso demais e eu comecei a estudar ensinava né e na faculdade aí você ensinava onde você ensinava meus amigos meus amigos ah preciso emagrecer preciso fazer uma dieta né a gente tava até falando ali então o jejum tem tem um tipo de dieta para hipertrofia.org né que a gente fica por causa do fórum muito bom é bom né tem uma um tipo de dieta que é assim chama de do gladiador só dá uma pesquisada lá que é o que é você ficar um período sem comer e fazer uma janela e socar a quantidade de calorias que você precisa naquela janela e muitos atletas adotavam então o negócio não é do planeta já existe isso mas quando você fala a palavra jejum você tá declarando você já tá chamando inimigo entendeu então eu começava a falar para os meus amigos eu tenho uma dieta chamada gladiador você emagrece mantém uma semana só trocou o nome né só troquei o nome e tava assim no fórum mesmo eu falei meu porque quando o cara for pesquisar ele vai ver que ele tô falando uma coisa que existe para criar autoridade entendeu e começava a funcionar a galera emagrecia ficava bem não tinha mais compulsão comia o que precisava só falei meu isso é verdadeiro né aí quando eu me formei eu só fui aprofundando o conhecimento e tudo mais e com a medicina integrativa física quântica teologia neurociência foi casando tudo ali né e também porque jejum não é só dos muçulmanos não é só o muçulmano que pratica jejum o cristianismo que mais tem jejum também bem que muitos não praticam a pé da letra mas não quer dizer que cristianismo não tenha quem não pratica que não faz entendeu então no judaísmo budismo é o cara faz jejum para tudo vai lá para o tibet os cara não tem acho que nem tem comida os cara é é só a meditação é só amor e alegria e paz e uma manifestação é manifestação de coisas boas então falei não é uma coisa exclusiva é uma coisa que já tem só que o fato de a gente estar desconectado desse fato e vem para que a gente falou esse costume que a gente foi imposto de comer conforme o relógio físico e não relógio biológico eu estudo muito a cronobiologia se a gente tiver tempo a gente fala econobiologia é uma ciência fantástica aí antigamente não tinha relógio cara comia com fora na fome agora não deu meio-dia está trabalhando que nem um louco todo vapor não tinha relógio você tá virado no negócio né antigamente se eu sair agora lá fora olhar eu sei que eu era zero não tinha ele olhava para a sombra ele olhava para a claridade da noite cara eu ainda hoje faço muito isso sabe eu não os relógios claro mas eu às vezes estou e vejo na minha cabeça não sei se estou certo em cima é meia-noite a lua sim aí como se virasse um relógio na é mas exatamente mas por que a gente não tem essa habilidade hoje toda habilidade vem de treinamento toda você tá com o braço forte você treina se você saber interpreta também também a pessoa treinava muito saber o horário pelo pelo céu né então as pessoas comiam conforme a necessidade do corpo a fisiologia do corpo e não todo horário entendeu então isso e ele estava muito tempo sem comer que é o próprio jejum então a partir disso eu falei não esse é o negócio é por aí que começa e hoje a gente tem um curso mas jejum é uma ferramenta milenar onde ensina os tipos do jejum metabólico é o mental e o espiritual são protocolos quando fazer o que que entra o que que não entra isso é digital ou é presencial digital digital isso vocês oferecem no seu site no teu instagram lá no instagram tem um link na cesteira de produtos a gente vai deixar aqui viu gente as descrições das redes sociais do doutor não tô fazendo mexer não mas é para entender que eu tenho um curso inteiro sobre o assunto vamos lá eu tenho uma pergunta boa doutor russain que em 2020 o jornal de medicina na inglaterra soltou né eles fizeram publicar um estudo resumindo todos os benefícios do jejum que já se conhecia mas eles pegaram resumir publicar isso 2020 que acho que foi atualizar e a prática médica de muita gente eu quero trazer um conteúdo legal para quem tá vendo para quem tá assistindo o que que eles podem aplicar de jejum a partir de agora e lá nos benefícios então é legal a gente falar qualquer o milagre de falar o santo né os benefícios que a gente que eles divulgaram no jornal de medicina na inglaterra ajuda na melhoria da glicose pressão arterial frequência cardíaca ajuda na redução de peso manejo de diabetes né doenças cardiovasculares ainda fala não é confirmado né só amanhã tá em estudo ainda que pode contribuir com o extermínio de células cancerígenas né o jejum intermitente essa ferramenta então já que tem tanto benefício já que tem tanta coisa como que você orientaria sei lá dona maria dona rita que tá assistindo aqui agora para ela começar em casa colher um pouco desses benefícios como que ela pode começar o jejum sem ser aquela coisa sofrida que às vezes a pessoa nossa deus me livre saco vazio no pai em pé isso não sei o que aquelas coisas assim quais são os cuidados que ela pode ter o que ela pode começar em casa sem risco para que ela colher um pouco desses benefícios e ela mesmo faça experimentos para ela né cara vai trazer uma ferramenta o senhor experimenta em casa ver o que que o que que vai fazer de bem para a sua saúde ou não como que você boa pergunta felipão mas é antes de responder essa pergunta você falou que estava em pesquisa na verdade é o prêmio nobel 2016 do toro sumi ele ganhou o prêmio nobel da medicina comprovando que o jejum estimula um processo chamado de autofagia Fagia é autofagia quando a célula consome autofagia quando as células uma autodestrução de células que não estão funcionando então ele descobriu que no jejum existe o processo de autofagia ele está mais acentuado limpando o organismo todas as células que não estão funcionando para fazer e células cancerígenas são células não funcionantes para o nosso organismo né agora sobre a sua pergunta né as pessoas nossa por onde começar eu falo para você porque daí eu falo aí é um dia de curso muitas vezes não não muito simples muito por conta muito simples muitas vezes a pessoa faz o jejum sem saber o que ela está fazendo aquele dia que você acordou atrasado saiu pegou o café pegou a água tomou colocou a mochila e saiu de casa e pulou o café da manhã café sem açúcar né sem açúcar obviamente ou a pessoa que não sente fome não um dia desses você acordou no camionato foi correndo para o trabalho bateu meio-dia sento para almoçar aí se você jantou 6, 7 horas da noite seguinte já foram 16 horas então assim não é uma coisa ah não como a forma mais simples pula o café da manhã pula o café da manhã coisa mais simples ficar no café sem açúcar aguinha tudo mais isso é um jejum e aí a gente entra no calórico e glicêmico né é aí são 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 tipos que diferem um pouquinho a literatura ali agora para as pessoas que falam não consigo ficar sem comer falam não tem como se você realmente não consegue ficar sem comer você precisa procurar ajudar profissional urgente é que eu falo imagina você está na Ucrânia guerra comendo solta ali e você está num lugar que não tem comida você nem pode passar para um misto não cair na sua cabeça você acha que você não consegue ficar 24 horas sem comer? fácil nem lembro de comida o ser humano não consegue ficar sem comer por 40 dias tranquilamente em protocolo de câncer usa muito isso né? sim é sem contar essas coisas aí que é meio é meio mais polêmica aí que funciona na verdade então assim cara você não consegue ficar sem comer 16 horas você está com um problema sério é tédio ou é fome que isso né? é vontade de comer aí que entra a questão emocional porque tem diferença entre fome e daí a gente aprende isso com daí fome e vontade de comer olha a própria palavra vontade vontade é o que? é um sentimento então é o sentimento fazendo você comer é o que eu falo duvido uma pessoa que come o tempo inteiro por exemplo conseguir comer omelete de 3 em 3 horas comer omelete de 3 em 3 horas você não quer nem ver o ovo você não quer nem ver o ovo exatamente mas isso daí o que? você fala ah não eu joei do ovo você está sem fome leva o ovo pro pro pessoal da África que está passando fome você acha que ele fala ai ovo? o cara vai comer seu braço se deixar seu braço lá isso é fome você come o que tem pra comer que é a natureza do ser humano então assim as pessoas estão confundindo então não é que eu não consigo ficar sem comer o que só condição você está viciado em comida e todo vício causa disfunção precisa tratar precisa tratar e o jejum trata a compulsão na verdade qualquer vício cigarro repita isso qualquer vício o jejum trata a compulsão o jejum trata a compulsão eu te explico fisiologicamente metabolicamente teologicamente todas as perguntas baixa a ferramenta pra pessoa usar então super eu vou te explicar porque se você tem vício em homens pornografia masturbação vício em comida vício em álcool vício em cigarro em drogas em compras jogo de azar muita gente hoje em dia viciada nesse jogo de azar e agora que está na internet agora né coisa mais fácil né é óbvio normal qual que é o primeiro passo para você entrar romper com vício primeiro que você tem que entrar em jejum ah mas eu eu começo a ter tontura eu começo a tremer eu começo a ficar irritado isso chama abstinência a abstinência faz parte do tratamento do vício e não só faz parte como ela é necessária no tratamento do vício por quê porque se você não tem esse sentimento de sofrimento na hora de largar um vício fica mais fácil você voltar então quando você sofre para largar um vício seu cérebro cria vias neurais no qual opa eu sofri para largar você pensa duas vezes para voltar então para largar um vício o primeiro passo de alguns passos o primeiro passo é jejuar é jejuar do pecado nas religiões é jejuar da comida é jejuar da bebida você tem que passar por um deserto ali pela abstinência isso faz parte a pessoa fala mas quando faço jejum jejum me dá dor de cabeça não é o jejum que te dá dor de cabeça é o vício pelo açúcar ou pela comida a ausência dele te dá falta de dor de cabeça ai eu fico tonto fico sem energia isso é abstinência eu falo uma coisa que é muito legal o jejum é o scanner do corpo como assim? quando você está em estado de jejum tudo que se manifesta são doenças que estavam debaixo do tapete se você começa a ter algum sintoma esse sintoma ele estava só que estava sendo dopado pelo remédio chamado comida e outra coisa como o teu corpo vai passar esse scanner se você não dá tempo para ele passar comendo o tempo todo e metabolismo com digestão exatamente isso né por esse motivo o jejum é fantástico não tem o curso inteiro sobre jejum é muita coisa parte cognitiva né parte espiritual memória atenção foco fantástico fantástico bom pessoal agora vamos para o nosso quadro pode ou não pode já ouviu falar desse quadro? não aqui é o seguinte a gente tem um quadro que a Fernanda preparem suas canetas preparem suas canetas aí você tem um bloquinho e aqui é o seguinte a gente não combina nada e a Fernanda vai falar algumas perguntas aí né Fernanda e a gente vai anotar aqui se pode ou não pode e a gente vai mostrar para a câmera né a gente coloca para lá e diz pode ou não pode cada um coloca o que acha e a gente vai confrontar aqui ver e ouvir as nossas explicações porque é que você colocou pode porque é que você colocou não pode também tá bom? e como hoje o entrevistado é o Hussein que fala muito de jejum as nossas perguntas foram basicamente sobre jejum também então Fernanda começa aí Fernanda é 3 é 2 é 1 ô já opa eu pus um asterisco para ter observação é eu coloquei não pode porque eu imaginei que tivesse eu coloquei não pode eu coloquei pode com ressalvas então a gente veio aqui não pode fazer isso é mas fala você qual é a ressalva porque assim eu vou pôr num pode porque o paciente com diabetes tipo 1 ele sair fazendo jejum usando muita insulina infelizmente hoje em dia ele vai ter uma hipoglicemia é eu tenho muitos pacientes com diabetes tipo 1 que a gente introduz o jejum ele diminui muito a insulina dele que ele usa e o nível de hemoglobina de cada despenque é fantástico tem muitos pacientes mas esses são casos mais acompanhados de pé tem que ter acompanhado ou o cara é mais consciente ele já sabe telefone do médico exato ele vai ter um tratamento personalizado você vai ficar esse período sem comer você não vai usar a insulina rápida ultra rápida você vai diminuir a lenta então é todo um ajuste ali não dá para falar não pode eu tenho pacientes que fazem jejum com diabetes tipo 1 só que eles estão regulados aí o tratamento deles para poder se expor a essa ferramenta né então por isso que eu coloquei um asterisco ali ótimo não pode não pode para quem não vai ter acompanhamento porque aí pode dar corre até o risco de uma pessoa ouvir isso aqui pode aí o cara tipo 1 vai fazer em casa agora exatamente não dá 1,2,3 mostrou? mostrou? mostrou a sua câmera mostrou a sua câmera mostrou a sua câmera deve eu ia colocar deve também deve deve diabetes tipo 2 é uma obrigação jejuar na verdade mas eu quero fazer e abrir um parênteses aqui porque isso é muito importante porque jejum não é sobre ficar sem comer jejum é sobre ficar sem comer e comer correto quando comer tem gente que fica é a parte mais importante na verdade porque jejum tem muita coisa para falar então não é só ficar 16 horas sem comer vai quebrar o jejum e come um hambúrguer come uma pizza não é assim é sobre o período que seu corpo está fazendo a limpeza se preparando para receber o alimento para se nutrir e quando você introduzir o alimento ele se nutrir ele ser facilmente digerível e o corpo aproveitar e Roussein eu como também praticante de jejum eu acho também muito importante aquela refeição a última antes do jejum né porque como é que você vai ficar 10 perdão 12, 14, 16, 24 horas sem comer tendo comido uma pizza antes não aguenta né ainda mais quem não tem costume ainda mais quem não tem costume ainda mais que a maioria né que é o que o pessoal ah me deu hipoglicemia é o que eu sempre falo uma das principais causas de hipoglicemia é uma hiperglicemia reativa é uma hiperglicemia que causou a minha hipoglicemia todo o pico dá rebote então você deu uma você colocou uma grande carga de glicemia glicêmica no sangue produziu muita insulina caiu caiu todo o pico dá rebote essa gente é uma lei né então você deu uma pico de carga glicêmica ficou sem comer vai dar rebote por isso quando você come muito carboidrato você quer comer de novo carboidrato senão vai dar hipoglicemia por isso que tem que entender estudar um pouquinho sobre jejum pra aprender a fazer direito né pra não cair nas armadilhas as pessoas precisam estudar né precisam estudar também o paciente não pode ser hoje tem muita informação na internet não é muito difícil estão ficando espertos os pacientes estão estudando muito mais que muito médico no canal tem né Dayan no canal tem quantos vídeos de jejum a gente já fez tem muitos vídeos quem estuda com a gente quem é nosso aluno nosso cliente já sabe tem estuda faz curso faz Fernanda próxima já eita eita vamos explicar tipo é puto né é vocês dois botaram não pode eu coloquei pode porque não é não é que deva mas poder pode ele vai morrer por isso aí volta pra aquela questão de de relatividade pode mas não deve né não deve poder pode né posso comer essa mesa pode 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 é não deve né aliás álcool ao meu ver eu sei que eu não sei qual a opinião do russain mas eu acho que álcool o ideal é que não bebesse sim agora não não precisa olhar pra mim não eu pergunto que é o seguinte às vezes a pessoa tá tão estressada com aquela coisa toda às vezes tá causando estresse no corpo dela uma bebida que a pessoa gosta ali com um índice glicêmico menor cara o grande problema foi quem quem introduziu a bebida na vida da gente né porque eu comecei a beber na minha vida eu hoje bebo muito pouco socialmente muito pouco mesmo mas eu comecei a beber com 23 anos de idade não 21 anos de idade na faculdade meus amigos todos já bebiam na adolescência e eu não precisava de bebida até o dia que eu fui pra uma ilha Itamaracá em Recife com meus amigos e me chamaram pra ir pra esse churrasco de noite na casa sem água e não tinha água e eu não queria e só tinha cerveja e me deu muita sede e eu tive que tomar cerveja e eu percebi que eu fiquei mais alegre naquele dia fiquei mais leve e tal no outro dia estava eu eu acho que esse é o Miguel no outro dia estava eu jogando bola com a latinha do lado da trave então eu acho que quem não é apresentado na bebida é melhor porque é mas você o que é que você acha do álcool é assim do álcool e do álcool no jejum o álcool no jejum assim fala do álcool em geral né é o álcool né é ele realmente tem a gente falaria a hora sobre o álcool porque sim o álcool ele vai interferir no seu corpo físico né tudo bem uma quantidade menor talvez não vai causar tanto estrago mas o grande ele começa pequeno então para você beber muito você começou bebendo pouco esse é o primeiro ponto né e segundo que o álcool é extremamente neurotóxico então ele causa uma grande degeneração de neurônios automaticamente interferindo na parte cognitiva sutil do ser humano espiritualmente né obviamente é o oposto da espiritualidade ao álcool porque não sei se sabe a origem da palavra álcool é do árabe né né o álcool né que a energia negativa é o demônio né essa é a origem da palavra essa eu não sabia não não sabia não então é por isso que por diversos motivos o álcool ele foi ele não agrega na vida do ser humano né você falou por exemplo mas o dia que você está estressado você bebe para dar uma né tudo bem mas seu cérebro toda vez que ele se expor a uma agressão ele vai buscar o álcool e assim o pequeno fica grande você tem que relacionar você tem que passar por uma agonia não é errado o problema que eu sempre falo problemas agudos são importantes problemas crônicos são disfuncionais por exemplo eu bati meu joelho na mesa ele vai inflamar essa inflamação é boa porque está cicatrizando o lugar agora mesmo musculação né musculação é um estresse boa boa você não vai tomar um anti-inflamatório porque você treinou entendeu agora inflamação crônica autoimune câncer e por aí vai então tudo que é agudo é importante tudo que é crônico é disfuncional uma gripe o pessoal não gosta de pegar gripado sabe gripe é uma forma do seu corpo fazer destoxificação ele ativa o sistema imunológico ativa a chaperones e tudo mais então tudo que é agudo é importante se você passar por momentos de agonia de estresse na sua vida é muito importante porque isso te coloca de volta para a sua essência e sua conexão com Deus quando você vai tomar um álcool você não recorre a quem você tem que recorrer na diversidade você recorre ao oposto e assim você começa a criar um elo um ciclo vicioso que começa a te colocar para trás espiritualmente e na sua vida como um todo então o álcool tem diversas é muito profunda a questão do álcool por isso que proíbe né nos cursos de meditação o pessoal sugere não coma carne vermelha nem beba álcool todas as religiões abrahâmicas o álcool é proibido até no cristianismo se você pegar quando você traduz a bíblia você perde muitos significados se você pega ele na origem álcool é pecado mas você vai ter um engraçadinho aí nos comentários que eu sei que vai ter que vai dizer assim sim mas jesus multiplicou o vinho fez milagre do vinho como é que a gente responde a isso aí vinho na origem da palavra eu estudei teologia também aprendi isso vinho eu acho que não vou entrar em detalhes vou resumir vinho na bíblia não é o vinho que a gente toma o vinho é o suco de uva integral que eles faziam na época que eles tinham toda tradução de fazer não é o vinho que você toma que é fermentado que tem um grau de álcool alto você fala é pouco é alto é relatividade é alto pra sua tolerância entendeu então tem muito padre aí se aproveitando disso tomando vinho aí dizendo que jesus estimulou eu jamais e eu se fosse eu se fosse cristão e eu respeito o jesus cristo é muita coisa é quase tudo pra gente e eu se fosse cristão eu jamais aceitaria alguém falar que jesus cristo se embriagavam eu causaria até briga com uma pessoa porque se eu precisar respeito jesus jesus era a imagem de deus aqui ele era a mensagem de deus então isso daí eu acho que é inferiorizar uma imagem tão importante pro ser humano né preciso fazer uma ressalva editor fiquei com vergonha da minha resposta depois disso aqui então diga assim eu prometo não beber mais prometo não beber mais esqueça o que eu falei eu vou mudar a minha resposta para não pode não mas assim é não mas assim é importante entender um pouquinho não quer dizer que você vai mudar mas tem entendimento importante né porque mudança não acontece porque você entende que é certo ou errado a mudança acontece quando você tem um porquê pra fazer aquilo acontecer volta naquilo que a gente falou porque se você não tem um porquê parar de beber você vai falar que você vai parar né só porque você tem a informação por exemplo o diabético ele sabe que açúcar faz mal ele fala vou parar de comer daqui eu vou comer menos ele começa a comer de novo mas por que ele tem que entender por que que ele vai parar de comer porque ah eu quero viver mais qual a motivação né exatamente então assim a informação saber que faz bem ou faz mal não é suficiente você tem que ter um porquê que você vai adotar essa nova é o grande porquê né o grande porquê eu lembro que na forma em uma das formações de coach que eu fiz tinha uma ferramenta assim que era o grande porquê e aproveitando essa história do grande porquê você qual foi o seu grande porquê se é que houve assim ou se foi uma coisa que às vezes acontece naturalmente qual foi o seu grande porquê de ter se lançado nas redes sociais a internet youtube instagram antes de responder isso aqui vai aparecer o chato que estou prebendo todo mundo a galera de beber eu não estou falando para ninguém não beber pelo amor de deus eu estou explicando o que que isso faz daí eu falo o açúcar que você come vai causar diabetes assim não quero vir ser o chatão da você dá a orientação o cara segue-se né exato você pode continuar a beber se faz o que quiser da sua vida mas você está sabendo o que é o certo é paga o preço sua vida vai ser uma porcaria mas você faz o que você quiser vai continuar o merda você vai cortar destruído não acho que não mas assim é aquela história eu quero enriquecer você tem que trabalhar se você não trabalhar não tem nada de errado você só não vai enriquecer aceita né é isso não adianta você querer algo e não fazer nada para conquistar aquilo ah eu quero chegar na minha terceira idade sem tomar remédio com energia com vigor com libido e tudo mais fuma bebe ah mas eu não gosto de academia eu não gosto entendeu aí não vai chegar então assim eu estou orientando para quem quer alguma coisa o caminho é esse né não é é só uma escolha não estou julgando nada nem ninguém né agora o porquê que eu migrei para a internet eu lembro muito bem que em 2017 é eu estava estudando muito na época da integrativa né tratar doenças na causa e tudo mais e eu sempre acredito na nossa religião tem um ditado que diz que a melhor forma de aprender é ensinando quando se ensina se aprende duas vezes e cara pronto né então eu vou estudar uma aula de tireoide eu já pegava fazer uma live de tireoide aí meu irmão que é meu sócio hoje ele fala assim para mim mas se eu não sabia responder falou ótimo vou falar na ao vivo eu não sei na próxima live eu vou trazer a resposta então eu começava a estudar um assunto eu ia fazer live do assunto ensinando o que eu acabei de aprender e eu fiz isso por dois anos seguidos né gerando conteúdo sobre assunto com o propósito de ensinar e você ensinava onde você na internet não digo você você dava aula na internet assim ao vivo mas para se preparar para o que era algum curso não para eu aprender não ah para você aprender mesmo para eu aprender ensinar né tudo que você dá você recebe então eu entendi que quanto mais eu ensinava os outros mais eu aprendi de fato então foi você dando conteúdo melhorando a vida das pessoas e aquilo foi crescendo né sim meu propósito era eu aprender e poder ajudar as pessoas com aquilo né porque é sempre fui uma pessoa de muito propósito sabe de gostar é motivo de servir transbordar e tudo mais e eu vi que era que ele era uma forma de eu poder né ser grato pelo que eu estava recebendo no momento e foi embora foi assim até hoje e cresceu muito né cara cresceu muito Roussaint decolou cara e eu admiro demais eu não sei se é você Roussaint que pensa em tudo ali ou se você tem uma equipe muito boa mas tem o perfil cara é muito legal muito divertido e muito reflexivo com tirinhas com as vezes meme muito legal cara quem é que faz aquilo ali Roussaint é você a gente tem uma equipe né eu sou eu a gente dividido né no digital tem várias funções eu sou expert né no caso e sou estrategista e obviamente você faz as estratégias digitais eu faço estratégia de lançamento de vendas né e tudo mais e o meu irmão que é meu sócio ele é responsável pela parte técnica de ideias também dos criativos tem o irmão meu irmão olha que legal cara a gente tem equipe tem o Eric também que ele é parte responsável pela parte de do CRM né o Eric é o cara que arrumou o Roussaint pra vir pra cá fez toda a agenda dele né ah mas isso você precisava só gritar de longe que eu estava aqui né ô Roussaint e e você falou em relação às lives eu nunca tive esse problema em relação você também não teve mas eu pensava de outra forma tipo se alguém perguntar uma coisa e você não souber eu digo é só não ler a pergunta da pessoa também porque se a pessoa parasse a live ei 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 que no evento ao vivo é assim às vezes né mas não o cara tá lá perguntando e tem uns que ficam direto né isso isso e fica só copiando e colando a mesma pergunta cara eu não vou responder se eu não souber eu não vou responder também o problema daqui é o seguinte Roussaint que aqui às vezes chegam pacientes de urgência paciente de emergência chega aqui e a gente tem que atender na hora inclusive com a sua maleta médica entendeu opa então tem sirene não deixa eu ver qual é o quadro clínico aqui né chegou paciente Roussaint 55 anos autoestima lá embaixo obesa barriguda libido lá no chão casamento confuso marido já tá traindo né ela se sentindo um zero à esquerda é os filhos já saíram de casa e ela tá com pele envelhecida cabelo quebrado sem energia já se sente com aquela síndrome de união vazio em casa e a vida tá desmoronando descendo ladeira abaixo e aí você precisa tirar três remédios aí dessa mala pra essa mulher né um remédio pra resolver a questão de urgência pá com urgência um pra resolver a médio prazo ali nos primeiros primeiro mês quinze dias a um mês e outro pra esse problema nunca mais voltar que três remédios seriam esses que você tiraria pra essa mulher abre aqui? é não tá aí não ah é não vai ter nada você vai puxar da bom vamos lá remédio pra urgência pra essa mulher pra urgência uma dietoterapia né mudança na alimentação começar a se exercitar beber mais água né e começar a meditar né essa primeiro de urgência tem que tirar a causa do problema da vida dela os alimentos que estão engordando ela consequentemente diminuindo a testosterona dela diminuindo o processo anabólico né porque ela tem cabelo quebradinho então tudo que é anabolismo de pele, de cabelo, de músculo né tá deturbado então assim esse é o primeiro momento em termos de médio prazo né ela precisaria trabalhar o autoconhecimento trabalhar o autoconhecimento ela precisa entender porque que ela vive o que ela vive quem que ela é de verdade como ela se enxerga né essa parte dói hein essa parte dói esse mergulho dói pra nunca mais voltar é a pessoa se conectar com com o propósito da vida né acho que ela se conectar é entender não só o autoconhecimento como entender conhecimento da vida ela entender o que que ela veio fazer né se conectar a um propósito entender que um dia ela vai partir desse plano e o que que ela tá fazendo se preparando pra esse dia acho que dessa forma não vai ter mais problema nenhum você vê que nenhuma hora ele falou em remédio cirurgia suplemento suplemento e a gente sabe que é importante que ele usaria usaria também mas cara existem coisas muito mais importantes antes né sim o que que você diria nesse ponto de ela mergulhar imagina que a dona Cida tá assistindo a gente agora ela tá com esse problema e falou nossa essa pessoa sou eu o que que ela pode esperar de resultado dessa dietoterapia inicial o que que ela já vai sentir nos primeiros dias pra ela se sentir motivada a parte do propósito a gente não vai entrar não e a de médica seria ela mergulhar pra se entender pra se conhecer onde que ela pode buscar autoconhecimento acho que ela tem que estudar externo pra depois entender como é que ela mergulha em si própria né como que ela que ela pode esperar desse curto e como ela pode buscar esse autoconhecimento o curto quando ela vai primeira coisa vai melhorar o seu sono ela vai melhorar o sono ela vai ter mais energia o sono melhora tudo né já acorda bem já acorda bem já acorda melhor primeiro momento sem falar em emagrecimento que já vem segundo segundo passo ali ela vai se sentir mais animada ela vai dormir melhor né ela vai começar a sentir que ela tem mais vigor ela começa a perder peso né perde aquela retenção ela vai começar a ficar animada agora a segunda pergunta onde ela vai buscar isso hoje em dia na época da internet é um clique que ela dá ali que ela vai achar vídeo no youtube livros ah gosta de ler vai ver vídeo faz aquela sua esteirinha que ela deveria estar fazendo no primeiro pega resumo né eu faço isso direto eu odeio aeróbico podcast é uma maravilha também o que que eu faço não gosta não você de aeróbico não gosto cara não gosto aí você escuta o que fazendo aeróbico podcast é cursos que eu compro mas aí você faz correndo ou caminhando ah depende do treino vai na força do ódio né é depende do que tá tocando ali aí a gente faz então isso eu chamo produtividade fazer mais com menos né então quando você faz o que ela deveria estar fazendo lá nascida que você exercita ela põe um fonezinho ali e ela vai aprendendo sobre o autoconhecimento né então livro né é grupinho de whatsapp hoje tem né e o mais importante que eu falo o mais importante eu falo tudo sobre conexões com quem a gente se conecta com o network é quem você segue nas redes sociais porque fizeram estudos mostraram que o ser humano passa maior tempo aonde nas redes sociais se ali é o lugar que você mais passa a maior parte do seu tempo você tem que tomar muito cuidado com o que você tá a quem você tá se conectando ali se você conecta aquela página de fofoca onde você vai aprender autoconhecimento se você conecta a página de o que ela tá se vestindo como onde ela tá indo como você vai se desenvolver autoconhecimento você tem que seguir páginas de pessoas que te ensinam que te ensinam que elas vivem isso é muito importante na internet tá cheio de pessoas ensinando que elas não vivem né meu Deus então pessoas que vivem te ensinam que elas vivem elas realmente tem propósito como o Dayan né ensinam ela e viveu toda essa transformação e tá ensinando as pessoas na internet hoje né páginas de motivação de espiritualidade de autoconhecimento tá cheio então a pessoa só tem que escolher hoje né ela não precisa fazer nenhum esforço ela precisa escolher começa né o Instagram começa a indicar vídeo pra você é né não precisa nem fazer força é a pessoa falar pensar autoconhecimento que o Instagram vai ler o pensamento dela e vai começar a mandar pra ela falar né você fala e é o conhecimento ele já começa a mandar os vídeos pra você então é isso a pessoa tem que querer hoje em dia ela não precisa nem ir atrás ela precisa querer que ela vai começar e tem pra todos os gostos né tudo ah não gosto do Dr. Dayan não gosto do Dr. Hussein acha alguém que você gosta e fica com essa pessoa aí é mas não gostou de mim Dr. Hussein você tem que repensar a sua vida você tem que fazer uma consulta é não tem que repensar a vida tá com problema e tem mais vai chegar anúncio nosso mesmo que você não goste teve um dia desse cara uma aluna nossa do PED né do programa de emagrecimento e eu perguntei pra ela como foi que ela tinha emagrecido 15 quilos depois do programa ela foi dar um testemunho no último dia Fernanda ela lá Dr. Dayan eu queria lhe dizer que a primeira vez que eu vi um anúncio seu na televisão você tava fazendo assim ei psiu 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 ei psiu aí ela disse o que um homem me dando psiu que não é desliguei na hora que aquilo não é postura de médico não aí beleza no mesmo dia ela viu um vídeo do Dr. Ronal que é um senhor médico né mas fala fala bem eu gosto demais dele Dr. Ronal beijo pra você chama ele hein e aí Dr. Ronal falando ela disse isso aí sim postura de médico vou assistir Dr. Ronal tava num seminário num congresso agora vou chamar o meu amigo Dayan no que de novo esse cara aqui de tarde aí ela por conta do Dr. Ronal né assistiu né ele teve a validação e aí depois entrou no meu curso e agora ela já terminou tá mais magra mas foi a delegada foi a delegada não falar nisso agora nós vamos pro nosso quadro de volta para o futuro e esse quadro é o seguinte a pergunta que eu te faço é o seguinte você veio pra cá e esse podcast foi um sucesso porque já foi só de você ter trazido essa energia maravilhosa tu tá assim concordo cara existem momentos que você fica assim entendeu me lembrou do pra do pra só que só que são são vibrações porque o do pra é diferente assim cada um tem a sua né eu sinto essas coisas mas é cada um é é aquela história não tem não tem melhor nem pior é tudo bom né quer dizer tudo bom não tem gente que é ruim que sou odiado né mas vocês dois dois que citamos é você e dois são foda né do pra beijo pra você nessa sua careca bonita aí porque eu não tenho mais careca né então aí a pergunta é assim daqui a 10 anos você volta aqui para o podcast novamente né e aí você vem aqui contar uma novidade boa que você vem trazer uma boa nova para a população que tá aqui que boa nova você gostaria de estar contando para a população mundial no vitacast 2033 você é uma pergunta profunda né boa né é boa boa eu gostaria de contar para as pessoas olha eu gostaria de contar para as pessoas que que o que a gente prega hoje virou a coisa mais importante que é o tratamento primário para tudo porque infelizmente o que a gente prega hoje é como se fosse secundário não é levado a sério é como se fosse algo adicional ou opcional alternativo alternativo né que você desenvolver saúde ah também né porque quando se desenvolve saúde não existe doença só que saúde não é só beber água alcalina comer low carb saúde se você vê no dicionário é o ar é você procura no dicionário vai ser escrito assim harmonia entre os três elementos do ser corpo, mente e alma o dia que o ser humano começa realmente ter esse cuidado com o seu corpo ter esse cuidado com sua mente ter cuidado com o seu espírito ele vai desinstalar a saúde e quando se instala a saúde doença não tem mais espaço quando isso é uma boa nova fazer olha gente finalmente tratamento principal para as doenças e para todos os problemas que você está vivendo é você desenvolver saúde procura uma pessoa que te ensine a desenvolver saúde é isso muito bom é agora é o seguinte você tem aqui um um presentinho né mas antes de te dar eu queria primeiro agradecer a deus por a gente estar aqui é um privilégio cara eu acho que assim é mesmo a gente sentia a gratidão né eu ontem tava esse final de semana foi muito especial pra mim porque eu vi eu vi muita pobreza ao meu redor lá em Fortaleza né tomei café com crianças de rua assim eu tô muito tocado de ver pobreza parece que eu tô duas coisas que eu ando vendo direto na rua pobreza abandono e moto moto porque eu tô comprando um e tô procurando moto não tem nada a ver com isso mas assim são duas coisas e gente nunca vi tanta gente dormindo na rua homeless então ontem eu ando deitado na cama coberto com lençol e pensando fazia tempo que eu não pensava nisso cara eu tô coberto tomei banho quente tomei banho cara então assim tá aqui hoje contigo essa sensação sabe de que privilégio cara tá aqui nesse com o Gobi que é o meu sócio acreditou nesse projeto né Fernanda que tá ali um baluarte do jornalismo da saúde né meus amigos e da Vita Saice ali Matheus e Luiza que estão aqui também por amor né todos vocês que estão aqui acompanhando sem nem conhecerem a gente ainda né e você Roussaint tirar o tempo da tua família da tua casa pra vir pra cá principalmente ajudar as pessoas que estão assistindo porque eu tenho certeza que pessoas te ouviram aqui hoje e sentiram esperança cara esperança é a palavra mais importante para o que eu vivi aqui hoje então a gente poder ser 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 canal para essas pessoas então eu me sinto às vezes o amor constrante você é uma pessoa que eu conhecia há pouco tempo e eu posso dizer assim cara eu amo você porque você é um cara do bem demais sabe então receba com muito carinho obrigado eu queria uma salva de palmas para o Dr. Roussaint eu só tenho que agradecer pelo convite Daian sabe sou suspeito para falar do amor que tenho pela vida dele Daian Daian é nosso mentor Daian está na jornada e já levou mais chicotada que a gente dinossauro da internet dinossauro da internet e eu vou te contar um já já de você também não sei se você sabe eu 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 quando estava na faculdade eu via os vídeos do Daian eu falei meu esse cara fala que eu acredito mas não quero acreditar sabe e ver você me deu esperança principalmente nos momentos onde a gente é criticado pela ideia que ainda fechada né o cara está há anos aí levando e mesmo assim está conectado no propósito então eu tenho muito orgulho eu falo disso até nas minhas redes que eu sou um aprendiz perto da Daian e você estar aqui com você é um prazer para mim né receber o convite da Fernanda estar com o Felipe que conheci agora também tem uma energia magnífica e não estou aqui sócio da Daian e todos que estão aqui né venho aqui com com muita gratidão no coração de ver você que estava morrendo de saudade primeiro e poder compartilhar um pouquinho dessa nossa resenha produtiva tem resenha que não é produtiva né essa é uma resenha produtiva produtiva espero de coração que as pessoas possam aproveitar bastante esse conteúdo conteúdo que o Daian disponibiliza que a gente disponibiliza porque hoje depende só da gente porque é um tempo atrás talvez falasse que eu não tinha acesso e tudo mais hoje em dia está tudo nas palmas da sua mão então depende só de você a gente está sempre à disposição de trazer o melhor para as pessoas né cada um dentro das suas competências e habilidades e estou muito feliz de estar aqui estou muito feliz nem quero ir embora a gente pode ficar mais uma hora não por nós também a gente Daian é legal esse projeto nosso que a gente tem gente que pensa igual a gente tem gente disposta a fazer o bem que a gente tem uma lista infinita de pessoas para chamar que comungam esses mesmos valores que a gente né a gente não está só isso é bom né saber que tem outras pessoas antes você estava né era você antes era o doutor Laí sozinho é doutor Laí antes de mim veio o Juliano Pimentel né o Juliano Pimentel tem convidado também a gente é boníssimo é aí o Juliano aí eu me inspirei neles dois e depois foi multiplicando né mas é muito bom isso cara e a gente vai continuar e quem se beneficia é quem está assistindo é legal para a gente um bate-papo gostoso tira conhecimento daqui e dali joga para a pessoa que está ali para aplicar então tá gostoso então é isso meus amigos fiquem com Deus escreve aqui nos comentários coloca tuas dúvidas para a gente depois mandar para o doutor Roussaint também né então escreve aí nos comentários não se esquece de se inscrever no nosso canal clicar no sininho para ativar as notificações deixa o teu like e manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece não se esquece também de se inscrever no canal do doutor Roussaint as redes sociais dele vão aparecer aqui embaixo e viva com saúde viva com paixão e com Deus no coração tchau gente